O gol da Barra neste momento, quase o primeiro gol neste momento. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O placar de 4 a 1 para as estrelas. O Lúdio vai, tá na cobrança. Já se deu um gol aí, nós estamos produzindo, gente. Abraça. A bola é a equipe da Barra, hein? A bola é a equipe da Barra. 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 A equipe da Barra, meus amigos. E aí, Gabi! 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 I sofrê! E aí, Gabi! E aí, Gabi! Neste momento, meus amigos, descendo umas estrelas de 6 a 2, hein? Um forte abraço. E agora vamos registrar daqui a pouquinho, né, a transmissão. E sobre capuz, hein?